Carnaval chegou, cuidado com a diabinha, ela tem fama de santinha, fala que dorme na amiga, só que é tudo mentira, só que é tudo mentira Aqui no baile da Austrália avistei essa safada, de pane fumando a braba, de brama instalou a lata, já veio jogando a raba Jogando, jogando a raba, jogando, jogando a raba, jogando, jogando a raba, jogando, jogando a raba De pane fumando a braba, de brama instalou a lata, já veio jogando a raba, jogando a raba, jogando, jogando a raba Carnaval chegou, cuidado com a diabinha, ela tem fama de santinha, fala que dorme na amiga, só que é tudo mentira Aqui no baile da Austrália avistei essa safada, de pane fumando a braba, de brama instalou a lata, já veio jogando a raba Toma a lata, na teca, 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 Tchau, tchau.